Olha, é um momento histórico para Tarumã, um momento feliz de uma sensação de poder entregar uma estrutura, um espaço como esse, o nosso novo centro cultural, que com certeza vai ser um espaço que vai gerar aqui várias e várias atividades, além da cultura, mas outras atividades desenvolvidas pela toda a sociedade, seja ela pela iniciativa privada, seja ela pelas entidades, em um espaço moderno, um espaço com conforto. E nós estamos muito felizes, agradecer muito a toda a equipe da educação, da cultura, agradecer muito ao prefeito Oscar por esse processo, essa iniciativa visionária, o ex-prefeito Jari, que começou esse trabalho lá atrás e que nós estamos podendo entregar hoje aqui à nossa comunidade. Eu tenho certeza que esse espaço fará diferença na vida da nossa comunidade. E hoje, ainda um momento mais especial, homenageando um grande amigo, que é o nosso amigo Celso Carneiro, junto com seus familiares aqui, uma pessoa maravilhosa, que tinha uma vivência muito forte em Tarumã, uma pessoa que ajudou a construir a história de Tarumã, muito voluntariosa, participava efetivamente de toda a vida do nosso município. Então, feliz por essa obra, feliz por poder entregar a Tarumã para a nossa comunidade, uma comunidade que merece coisas boas e vão poder desfrutar desse espaço aqui, que ficou lindo. É um espaço multiuso, a gente pode dizer, que também pode ser usado pela região, né? Os artistas podem aproveitar. Exato, a ideia é isso, que isso aqui seja pujante, que a gente possa trazer várias atrações aqui da cultura, várias atrações da nossa região aqui e que nós possamos vivenciar isso aqui, efetivamente, todos os dias, com várias atrações e que a comunidade de Tarumã, a comunidade da região, possa participar aqui com bastante carinho e aproveitar o melhor.